Governador Tarso Genro sanciona projeto de reajuste do salário mínimo regional. Começam estudos para expansão do aeromóvel até canoas. Campanha de Natal da linha turismo leva presentes para creches da capital. Aeroporto e rodoviária ampliam horários para atender demanda de final de ano. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Na semana em que o aeromóvel comemora mais de um milhão de passageiros transportados na conexão Metro-Aeroporto, a Transurb assinou um contrato de estudos e projetos das linhas 2 e 3 do veículo, que vão ser implantadas em canoas. A previsão é de que as obras comecem em 2015. As duas linhas lançadas hoje devem transportar 50 mil pessoas dos bairros Matias Velho e Guajuviras, dois dos mais populosos de canoas. A prefeitura da cidade quer firmar uma parceria público-privada para que as obras comecem ainda no ano que vem. Nós queremos entregar, provavelmente, num prazo de 120 dias os estudos. Vamos apresentar os recursos para o governo federal. Já temos uma sinalização do governo federal de que esses recursos são possíveis. Nós já temos uma sinalização da FINEP, que tem 600 milhões de reais para financiar projetos de inovação. Esta é uma inovação, é um projeto inovador. Esses são recursos, são financiamentos subsidiados a 4% ao ano, ou seja, menos do que a inflação. Então, ele é bastante atrativo. Esses 600 milhões já nos permitiriam fazer os dois trechos. A empresa que desenvolve o aeromóvel de Porto Alegre vai fazer o estudo de viabilidade para implantar as duas linhas. O projeto deve estar pronto em quatro meses. O que o estudo vai definir são detalhes de dimensionamento, de capacidade, de investimento, e também da forma como essa empresa, a aeromóvel Canoas, vai funcionar. Os estudos vão fazer um projeto básico, vão mostrar também a questão da viabilidade econômica, ou da equação econômica detalhada do sistema, e também dos custos operacionais. Trinta anos depois da primeira viagem, em uma feira de tecnologia na Alemanha, o aeromóvel atingiu a marca de um milhão de passageiros transportados em Porto Alegre. O veículo, com tecnologia nacional, foi aprovado pela direção da Transurbe como via de chegada ao aeroporto. Qualificou o nosso aeroporto, a cidade de Porto Alegre, com essa ligação, potencializou a própria Transurbe, qualificou e ampliou, inclusive, a demanda do transporte público, permitindo hoje que vários usuários de aviões que vão para fora de Porto Alegre, para outros estados, para outras cidades, mesmo aqui, dentro do nosso estado, ou para fora do país, não precisem mais chegar via o seu automóvel privado, lotando nossas ruas e avenidas, podendo vir de modo coletivo. A portaria que garante o financiamento do metrô de Porto Alegre foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O Ministério das Cidades assegura que vai repassar R$ 690 milhões para a Prefeitura por meio de empréstimos. Os recursos serão usados na futura desapropriação de imóveis. O governo federal vai garantir ainda mais R$ 1,7 bilhão a fundo perdido. O governador Tarso Genro sancionou hoje o projeto que reajusta o salário mínimo regional. A partir de 1º de janeiro de 2015, entra em vigor o novo mínimo regional, com aumento de 16%. Nesta sexta-feira, o governador Tarso Genro sancionou a lei. A medida beneficia mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores. Sem representação sindical e acordos coletivos, mais de 20 dirigentes de centrais de trabalhadores e sindicatos fizeram um agradecimento público ao governador no Palácio Piratini. Esse ato do governador representa uma marca, né? Uma marca da valorização de um governo que implementou uma política de valorização para o salário mínimo regional. Foi uma promessa de campanha do governador e nós entendemos que foi um grande avanço a política de valorização que ele implementou. Porque isso, além de democratizar a renda, de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, isso incentiva também o processo de desenvolvimento econômico do nosso estado. Com esse reajuste, completa a diferença. Então, a partir daqui pra frente, é manter uma política permanente de reajuste que mantém a diferença em relação ao salário mínimo nacional. Nós estamos muito satisfeitos com esse avanço. Ele diz muito para a classe trabalhadora, principalmente para quem mais precisa. O mínimo regional atende a cinco tipos de categorias de trabalhadores. Os novos valores são R$ 1.006,88, R$ 1.030,06, R$ 1.053,42, R$ 1.095,02 e o mais alto, R$ 1.276,00. Melhorou a renda das famílias num nível que significa o dobro do que melhorou a renda das famílias brasileiras. Isso se deve aos aumentos salariais reais que nós vemos para 300 mil famílias do setor público, se deve ao salário mínimo regional, os aumentos reais, se deve ao microcrédito, R$ 500 milhões, e se deve aos subsídios e ao dinamismo que nós vemos para a agricultura familiar e para a cooperação aqui no Estado. Isso aí aumentou a renda dos pobres. E o salário mínimo regional realmente é um marco dessa mudança. Essas políticas agora terminaram. Isso faz parte da democracia, faz parte da rotatividade. E o governador eleito, José Ivo Sartori, confirmou hoje mais três nomes do seu secretariado. O músico e jornalista Vitor Hugo vai comandar a pasta da cultura. O economista Cristiano Tati será o titular da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. E o advogado Eduardo Oliveira vai comandar a pasta de Modernização Administrativa e Recursos Humanos. Com isso, falta apenas o anúncio do secretário de Esporte, Turismo e Lazer para Sartori completar o primeiro escalão de seu governo. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada até 31 de dezembro nos municípios gaúchos, que ainda não atingiram a meta. Só em Porto Alegre foram vacinadas mais de 80% de crianças. No entanto, a meta do Ministério da Saúde é atingir 95% de imunização para crianças de seis meses a cinco anos de idade. A vacinação é necessária para manter afastado o risco do sarampo e da poliomielite voltarem a afetar a população. A Rádio FM Cultura, emissora da Fundação Piratini, recebeu hoje um prêmio da Associação Rio-Grandense de Imprensa pelo trabalho informativo e o incentivo aos estudantes de comunicação. A edição deste ano do Prêmio Ari de Jornalismo reconheceu o trabalho de 42 jornalistas que atuam em TVs, rádios, jornais e sites de notícias no Rio Grande do Sul. Entre os homenageados especiais desta edição, a Rádio Cultura FM recebeu o troféu Antônio Gonzalez pela sua atuação na área cultural e pelo estímulo dado aos acadêmicos com o Prêmio Unirádio, realizado há 22 anos. O reforço da equipe de profissionais através de concurso foi fundamental para a qualificação do trabalho. Hoje a gente tem um programa de jornalismo de hora em hora, que é o FM Cultura Informa, a gente tem o Café Cultura de manhã. Então, na verdade, a gente está dando uma opção à população gaúcha aqui da grande Porto Alegre de poder ouvir um jornalismo que não seja só o comercial. A gente hoje de manhã, então, o pessoal pode ouvir um jornalismo com dicas culturais, com um lado um pouco mais social, uma inflexão social, assim como no programa do meio-dia e o lado cultural, que a cobertura da rádio simplesmente é excepcional. Qualquer grande evento cultural, ou de médio, ou até pequeno porte, a FM Cultura com certeza está lá. Essa distinção concedida à FM Cultura ratifica um trabalho que vem sendo feito de qualidade e dedicação. E mais do que ratificar esse trabalho, significa um apoio à radiodifusão pública brasileira, especialmente regional, num momento em que a comunicação, de modo geral, sofre restrições, acontecem demissões e redução das redações e das organizações. E a radiodifusão pública, a comunicação pública está contratando, ampliando seus quadros e desempenhando um papel muito importante na cultura e no jornalismo brasileiro. Foi cancelada novamente a reabertura parcial do Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, no litoral norte. O Corpo de Bombeiros negou a autorização devido a problemas com o número de extintores de incêndio, sinalização de saída e na central de gás do prédio. O hospital está fechado desde maio devido a um incêndio. A Prefeitura informou que até a semana que vem a instituição deve retomar o atendimento, já que a população do município aumenta em 20 mil pessoas durante as festas de final de ano. E entre hoje e a próxima segunda-feira, 279 crianças de 0 a 12 anos, alunas de três escolas e creches da capital, recebem a visita do Papai Noel da linha Turismo da Carris. A expectativa era grande para a chegada de uma pessoa especial. Todos os anos, a Secretaria de Turismo de Porto Alegre e a Carris promovem a campanha de Natal. O valor arrecadado em um dia de vendas de passagens da linha Turismo é revertido para a compra dos presentes. As instituições que nós atendemos esse ano, que são três, foram indicadas pelo Gabinete da Primeira-Dama. Essas entidades enviaram um ofício das suas entidades pedindo o brinquedo e a quantidade. E o Gabinete da Primeira-Dama nos encaminhou e a gente atendeu esse total de 279 na edição de 2014. 121 crianças desta creche do bairro Rubem Berta receberam brinquedos diretamente das mãos do Papai Noel. As nossas crianças aqui, elas são todas em vulnerabilidade social. E para elas, esse Natal, esse presente que elas vão receber, hoje é o único que elas têm, às vezes até durante todo o ano, um presente. Então, para elas significa muito, eles estão muito felizes e aguardando ansiosos pela chegada do Papai Noel. A gente vê o quanto elas ficam satisfeitas. Hoje, até pela manhã, em uma das entidades, foi muito interessante que uma criança disse que não ia abrir o brinquedo, que ela ia botar na árvore dela. Caso o Papai Noel não estivesse lá, ela já tinha um na árvore garantido, né? Por essa mesma razão, muitos não abriram os presentes. Mas quem não aguentou a curiosidade... Gostei. Já? Aham. E conta o que você vai fazer. Eu vou brincar. O que você achou, Dama? As vagas para os vestibulares de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Pelotas estão congeladas. O anúncio, que contempla 80 instituições no país, foi feito hoje pelo ministro da Educação, Henrique Paim. Os dois cursos receberam um conceito insuficiente na avaliação do MEC com nota 2. A escala é de 1 a 5, que 5 é a melhor nota. A URGS e a UFPEL justificaram o resultado negativo ao boicote de parte dos alunos na realização da prova do ENAD. Segundo o MEC, o indicador de qualidade das graduações leva em consideração, além do ENAD, fatores como titulação do corpo docente e infraestrutura da instituição. Todo final de ano, a situação se repete. Os estoques de sangue baixam devido à falta de doadores. Para minimizar o problema, o Hospital Conceição de Porto Alegre está mobilizando a comunidade. Dezembro é o mês mais complicado para os bancos de sangue. A violência no trânsito e as brigas aumentam, mas os estoques de sangue nos hospitais registram queda preocupante. O Grupo Hospitalar Conceição necessita, em média, de 80 doadores de sangue por dia para abastecer os quatro hospitais do complexo localizados na capital. Mas a instituição tem conseguido somente metade dessas coletas necessárias por dia. Com a campanha Dezembro Vermelho, agentes de saúde querem conscientizar a população do quanto é fundamental doar sangue. Dilamar sabe disso. Frequentemente, dá o tempo de eu poder doar, o que é dois meses que o homem pode doar, eu venho e dou. Porque o meu pai esteve internado aqui um bom tempo e durante o tempo que ele esteve aqui ele precisou de sangue. E antes disso eu já doava. Aí quando ele foi internado aqui eu passei a doar mais ainda. O que uma pessoa que quer fazer a doação de sangue tem que fazer aqui no Grupo Hospitalar Conceição? É um complexo de quatro hospitais, mas a doação só pode ser feita no Hospitalar Conceição. A coleta, o doador de sangue que quiser doar para qualquer paciente de um desses quatro hospitais do grupo, se dirige aqui ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. A pessoa vem para cá com o documento oficial, com foto, vai fazer um cadastro, vai ver os sinais vitais, vai passar por uma avaliação clínica, onde a gente vai ver o histórico clínico daquele doador. Se ele estiver apto para a doação, no mesmo dia ele já faz a coleta. Hemácias, plaquetas e plasma, todos os componentes sanguíneos são aproveitados. Marisa espera ajudar a irmã. A foto, com a bolsa do seu sangue doado, vai para a internet. A gente está precisando de vários doadores, está sendo solicitado a diversas transfusões que a minha irmã está fazendo durante o tratamento de leucemia. A gente tem lançado uma campanha no Face, onde na primeira etapa a gente conseguiu 150 doadores para ela e agora novamente foi solicitado nessa última internação dela. E a gente está de novo na campanha, mesmo as pessoas que doaram lá já estão em prazo de doar, ver se conseguem se disponibilizar, vir ao banco de sangue e fazer a doação novamente. Liliane também recorre às redes sociais para incentivar outras pessoas a doarem sangue. A gente já faz essa doação com certa frequência, eu e meu marido. E eu estou tentando fazer um desafio, junto com a minha afiliada, pelo Face, para convidar os amigos a parar de tomar banho de água gelada. Vamos doar sangue, é mais importante fazer uma doação de sangue do que ficar tomando banho de água gelada. É muito mais importante do que a vida. As pessoas sempre recorrem aos hospitais aqui do complexo, principalmente agora em dezembro, porque infelizmente Natal, muita bebida alcoólica, brigas, acidentes de trânsito. Isso mesmo, nessa época principalmente, e aí esse número cai consideravelmente, porque também as pessoas estão mais preocupadas em correria, final de ano. Então, mas é importante que as pessoas possam também reservar um tempinho para vir até o banco de sangue e fazer a sua doação. O aeroporto Salgado Filho e a rodoviária da capital aumentaram o número de viagens para atender a demanda das festas de final de ano. A rodoviária de Porto Alegre terá pelo menos 1.200 veículos a mais para atender aos 140 mil passageiros que viajam de ônibus nesse final de ano. A maior movimentação para o Natal é esperada nos dias 22 e 24 de dezembro, mas hoje muita gente já estava de malas prontas. A pequena Raíssa, de três anos, começou a comer o lanche ainda antes de embarcar. A família toda vai para Santa Cruz do Sul para passar o Natal na Casa Nova. Ano novo, vida nova, se Deus quiser. Eu espero que seja de muitas coisas boas, né? Muita prosperidade, muita saúde, principalmente, que é o que a gente precisa, né? Aqui no aeroporto internacional Salgado Filho, o incremento para as festas de final de ano chega a quase 50%. Serão 186 voos extras até o dia 5 de janeiro. E hoje é um dos dias de maior concentração de saídas. O saguão do aeroporto esteve cheio desde cedo. Mesmo com o movimento intenso, não foram registradas grandes filas e a maior parte dos voos saiu no horário. A família de Juscelene levou malas grandes, porque além da bagagem, também vão para Minas Gerais os presentes de Natal. Muito bom, todo mundo junto. Aí vão estar em 16, em 16, entre neto, filho, vão ser em 16. Nas estradas federais, 330 mil veículos devem circular até o final do ano. 70 mil são previstos pela Concepa, a concessionária da rodovia que leva ao litoral gaúcho, só neste final de semana. E a fiscalização reforçada da Operação Verão tem como foco a sensibilização dos motoristas. O pessoal tem que estar preparado com o carro e pessoalmente para dirigir em condições. Na nossa parte de fiscalização, vamos intensificar o uso dos radares para todos se manterem dentro dos limites e evitar erros ou acidentes. Ultrapassagem. Com a nova lei de ultrapassagem das multas, vamos fiscalizar com rigor as ultrapassagens. As pessoas têm que evitar todo o custo de ultrapassagem. E combate à alcoolemia em situações específicas, locais específicos, tentando reduzir e evitar que as pessoas dirigam embriagadas. E muitos gaúchos pegam a estrada neste momento rumo às praias do litoral norte e de Santa Catarina. Como você vê nas imagens da Concepa, o fluxo de veículos já é intenso no pedágio de Gravataí, na saída de Porto Alegre. No local, na altura do quilômetro 77 da Freeway, passam cerca de 51 veículos por minuto. E hoje o sol predominou em grande parte do estado. A sexta-feira amanheceu com temperatura amena. Em São José dos Ausentes, a mínima registrada foi de 12 graus. Em Porto Alegre, fez 18 no período da manhã. Mas o calor chegou à tarde. A máxima foi de 33 graus em Passo Fundo. Vamos à previsão para o final de semana. O verão inicia às 9 horas e 3 minutos deste domingo. E a estação começa com chuva no Rio Grande do Sul. A partir de amanhã, o tempo muda e o estado terá chegada de uma nebulosidade. No sábado, o dia começa com sol entre nuvens em todas as regiões. Porém, da tarde para a noite, ocorrem pancadas em todo o território. As temperaturas seguem altas. A campanha registra máxima de 36 graus. A chuva chega no fim do sábado na região metropolitana. Faz 34 em Porto Alegre. A temperatura não sobe muito na serra. Gramado tem mínima de 18. E um alerta para a fronteira oeste. A previsão é de temporal na região. Uruguaiana registra máxima de 35 graus. Em Santa Maria, no centro, as marcas ficam entre 20 e 36. No litoral sul, o entardecer também vai ser chuvoso. Os termômetros marcam 30 graus em Pelotas. No domingo, o mau tempo persiste no Rio Grande do Sul. Os volumes de chuva podem exceder os 100 milímetros em poucas horas nas regiões do Alto Uruguai, Missões, Depressão Central e Campanha. Há risco de chuva volumosa também na região de Porto Alegre. A dica, então, é se for pegar a estrada nesse fim de semana, tome bastante cuidado porque vários trechos de rodovias podem registrar alagamentos e baixa visibilidade. A temperatura no estado não passa de 29 graus. Para não deixar dúvida, o verão começa às 9h03 da noite de domingo. E por falar em verão, os primeiros resultados do programa de bauneabilidades, tudo feito pela FEPAM, para o período 2014 e 2015, demonstram que todas as áreas litorâneas de água salgada no estado têm condições de banho. O relatório divulgado hoje indica condição positiva para os 57 pontos monitorados no litoral norte, médio e sul. Também estão próprios para banhos os 12 pontos da bacia hidrográfica do Uruguai. Apenas na região do Guaíba aparecem condições impróprias para banho em 5 dos 14 balneários pesquisados. A relação completa você confere no site da FEPAM. E entre hoje e amanhã, 29 equipes competem na etapa regional do torneio de robótica, que acontece na Fiergues, em Porto Alegre. No evento, alunos de escolas públicas e privadas mostram o trabalho desenvolvido ao longo do ano em programação de robôs. 30 times de todo o estado disputam 6 vagas para a etapa nacional. O objetivo do torneio é despertar o interesse de estudantes para as ciências exatas, além de promover o espírito de equipe. A proposta é reunir esses grupos de estudantes, as escolas, para que eles possam, fazendo esse exercício, usando as suas técnicas, do aprendizado que eles tiveram, foram treinados para isso, a partir do ensinamento da Lego, poder usar a técnica, mas também ter o gosto pela matemática, pelas ciências. E com isso, eles conseguem desenvolver o sentido de trabalhar em grupo, trabalhar com valores. A preparação para o torneio começa nas escolas. Os professores são capacitados para orientar os alunos a projetarem um robô. Além disso, cada equipe precisa apresentar um projeto dentro do tema aprendizagem. São colocados desafios para eles e eles têm que resolver desafios. Hoje a educação ainda tem muito aquilo, aprende e faz uma prova. Se foi mal, ele talvez até desista. Aqui não. Ele foi mal, ele vai e resolve de novo. Ele resolve de outra forma. Ele faz uma nova forma de solução. Aqui na Arena, duas equipes competem entre si. Em três rounds de dois minutos e meio, os participantes precisam programar os seus robôs para realizar tarefas dispostas em um circuito. Como é que é participar desse trabalho, fazer robótica? É extraordinário, não tem preço. Eu estou há quatro anos na robótica e pretendo ficar para sempre. O Jornal da TVE termina aqui. Novas informações você acompanha na próxima segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Jornal da TVE Notícias Jornal da TVE Notícias